Mesmo com a suspensão do ponto facultativo, as lojas do centro da capital sergipana vão estar fechadas durante o período de carnaval. A decisão entra em contradição à suspensão do ponto facultativo. O governador do estado na última quinta-feira suspendeu o ponto facultativo, aonde de fato, por coerência, para evitar aglomeração, ele teve esse tempo de, inclusive, reunir por duas vezes o comitê técnico-científico, da onde ficou suspenso o ponto facultativo para evitar aglomeração e termos, de fato, evitarmos que a propagação do vírus acontecesse. Porém, diferente do comércio, nós temos uma convenção coletiva dos trabalhadores que dá a legalidade para essa tratativa. Porém, a convenção é fechada anualmente. E a nossa convenção foi fechada em outubro de 2020, onde dentro dessa convenção tinha uma cláusula, a cláusula 30, e onde dava essa condição de fechamento dos dias 15 e 16 de fevereiro, que comemoramos o carnaval. Porém, diante desse novo fato, percebemos que é, de fato, uma incoerência a mantermos o comércio fechado, já que o governador do Estado suspendeu o ponto facultativo. Na manhã da terça, houve uma reunião com os sindicatos laboral e dos lojistas que discutiram uma cláusula da convenção que impede que o comércio abra na segunda e terça de carnaval. Houve uma reunião entre os dois sindicatos, de forma virtual, onde foi tratado isso. Então, só eles, esses dois sindicatos, sentando e de comum acordo, podem, de fato, decidir a condição de abertura ou fechamento das lojas dos centros de Aracaju, seja eles shoppings, seja as lojas de rua. Os comerciantes não estão gostando desta situação. É muito negativo porque, nesse momento, a gente precisa aproveitar tudo, né? E você imagina ficar três dias fechado, né? Já não está bom o comércio. Já estamos na dificuldade. Fica muito difícil para o comerciante, principalmente comerciante pequeno, igual a gente, né? Eu acho que não vai ser legal fechar, porque, afinal de contas, a gente está em época de crise e trabalhar é essencial, né? Precisamos produzir. Do ponto de vista da pandemia, se todos obedecerem as regras, ficarem em casa, será até bom, porque não vai propagar mais ainda essa doença que está aí acabando com quase todos os nossos idosos e quem tem morbidade, né? Infelizmente. Mas eu acho que trabalhar é a solução. Não deveria fechar. Este presidente de uma das comissões da OAB em Sergipe esclarece que o carnaval nunca foi feriado nacional. Segundo ele, o que existe é uma tradição. Havia e há uma tradição de décadas de não se trabalhar nessa data que é a maior festividade nacional. E, tanto no governo do estado como no município de Aracaju, existia a decretação de ponto facultativo nesses dias. Ou seja, vinculava os funcionários públicos, mas não tinha o efeito de atingir toda a sociedade. O governador do estado, então, tirou o ponto facultativo do estado de Sergipe. Quando ele fez isso, ele obrigou os empregados públicos estaduais a trabalhar. Mas isso não vinculou o poder judiciário, isso não vinculou o comércio, isso não vinculou o tribunal de contas. Todos os outros órgãos decidiram internamente se iriam ou não seguir. Se continuaria mantendo o ponto facultativo ou se não mantinha o ponto facultativo. Com relação ao comércio especificamente, o que acontece é que há uma convenção coletiva e a convenção coletiva é norma entre empregado e empregador pactuada por seus sindicatos, onde ela diz que na segunda e terça-feira o comércio não pode funcionar. Consequentemente, não pode ser exigido o trabalho dos trabalhadores no comércio. Até o momento, o comércio permanece fechado segundo o que estava na convenção. Os supermercados operam normalmente entre os dias 13 e 17, segundo a Associação Sergipana de Supermercados.